Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero contar a minha visão dessa história que acontece com o jovem conhecido como Luva de Pedreiro. Ele viralizou na internet depois de produzir vídeos para o TikTok sobre o seu desempenho no campo de várzea, numa cidadezinha do interior da Bahia, no sertão da Bahia, onde ele vive com sua família, uma vida muito pobre, uma vida muito humilde, e exatamente querendo romper com essa situação, é que ele começou a fazer esses vídeos, querendo, planejando um futuro através da internet, já que a internet hoje é campo vasto para as revelações para os diversos talentos. Então, ele começou a fazer esses vídeos e viralizou depois de algum tempo. E claro que chegou a milhões de seguidores da internet, não poderia deixar de ser, apareceram os elementos que trabalham com a representação publicitária para fazer a atração de marcas exatamente para o canal do jovem Luva de Pedreiro, que chama-se Irã Ferreira. Ele próprio chama Luva de Predeiro, ou Predeiro. Quer dizer, isso demonstra a simplicidade em que ele vive, uma pessoa sem estudo, já tem 20 anos de idade, e com os pais naquele sertão profundo, ele nunca imaginava vivenciar uma situação como a que vive hoje. A história é a seguinte, ele atraiu a atenção de um empresário chamado Alain de Jesus, a empresa, se não, o espírito não me engano, a JS Consultoria. E a JS Consultoria estava representando o jovem Luva de Pedreiro. E ali, muitos contratos foram firmados com a Amazon, ele foi participar da final das Champions League na Europa, esteve em Paris, e em todos esses locais onde ele esteve, ele conseguiu atrair muitos mais seguidores. Grandes nomes do futebol mundial hoje são seguidores, e repetem as falas do Luva de Pedreiro, como por exemplo, receba pai, e por aí vai, né? Ele é uma figura carismática, talvez até mesmo pela própria simplicidade, talvez até pela própria condição em que vive, pode-se dizer uma condição miserável. O que é que a gente imaginava? A gente imaginava que com os milhões de seguidores, como é natural de acontecer, ele mudaria rapidamente de vida. Mas ninguém sabe o mal que se esconde no coração dos homens, como diria o Sombra, aquele seriado policial dos anos 50, que passava no rádio, depois foi transferido para a televisão, ficou até os anos 70, e aí no final, o locutor de mistério, com aquela voz possante, respondia, o Sombra sabe. Pois é, o Sombra sabe o mistério que se esconde no coração dos homens. O Luva de Pedreiro, ele hoje vive praticamente escondido do seu ex-empresário, porque ele tensiona romper esse contrato, estaria em fase de rompimento desse contrato. E no contrato ali não existe, segundo as observações e análises, que eu já vi, inclusive, de advogados. Jofre Saraiva, por exemplo, aqui de Teresina, no estado do Piauí, lançou no seu perfil do Instagram, comentários sobre isso. E o caso do Luva de Pedreiro, hein, pessoal? Hoje eu acordei e vi muitas notícias na internet falando que caso rescinda o contrato, o Luva de Pedreiro vai ter que pagar uma indenização milionária para a empresa. Será se é verdade ou se não é verdade? Eu vou te falar agora. O Luva de Pedreiro possivelmente tem um contrato de agência, e que essa pessoa foi contratada para buscar negócio com o Luva de Pedreiro e trabalhando em nome dele. Contudo, esse contrato pode sim ser quebrado sem a incidência de nenhuma multa. Ou seja, o contrato pode ser anulável, desde que exista algum tipo de fraude, de erro, de dolo, de coação, sofrido por parte do Luva de Pedreiro. E, sendo bem honesto, considerando a dimensão que é o Luva de Pedreiro e o volume de negócios captados e a sua situação financeira atual, pelo menos o que eu percebo, é que o Luva de Pedreiro pouco aproveitou do que captou financeiramente. Então é um ponto interessante que a mídia não está falando, que essa multa pode sim ser afastada, dependendo da situação concreta. E a ruptura não implica em dizer multa milionária, absolutamente o aprisionamento desse jovem talento. Ele faz uma boa manifestação com a bola, ele trabalha bem, recebe, chuta, não tem absolutamente nenhuma montagem, até porque ele não tem os recursos para isso. É tudo bem natural, tudo bem espontâneo. E uma coisa que as pessoas notaram, que apesar dos 14 milhões ou mais de seguidores hoje, que eu acho que depois desse lamentável episódio, talvez até tenha crescido o número de seguidores do Luva de Pedreiro, ele faz as suas gravações no imóvel muito simples, em que vive com a família, uma casa simples, sem qualquer tipo de conforto, com móveis, quer dizer, uma situação bem rudimentar. E todo mundo imaginava que ele teria mudado de vida. Por quê? Porque mais de 2 milhões de reais passaram pelas suas contas. E ele estava reclamando exatamente disso, quer dizer, produzindo, trabalhando, contratando empresário, fazendo contrato com a Amazon, viajando para a Europa, participando da final de um campeonato europeu, como é o caso da Champions League, e de repente a vida dele não mudou nada. A coisa continua praticamente igual. Então, o que é que estava acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí ele decidiu, vamos mudar, vamos tentar fazer diferente daqui para frente. Então, ele decidiu passar uns dias sem postar nenhum vídeo, passou a sofrer pressão dos próprios seguidores para fazer postagens e, depois da polêmica, o que se disse foi que havia apenas 7.500 reais em duas contas no nome do jovem Irã Ferreira. 14 milhões de seguidores, anote bem. 7.500 reais. Isso é impensável, isso é absurdo. Então, o que se descobriu também é que um outro influenciador por nome Vitor Santana de Mello, esse é do TikTok, tem 4 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, é uma pessoa, o queridinho do TikTok na internet. Muitos artistas, ele já participou, grandes jogadores como Ronaldinho Fenômeno, como Cristiano Ronaldo, de Portugal, que joga na Europa, em grandes clubes europeus, e ele estava levando 10% de todo o faturamento do Luva de Pedreiro. Então, 10% verdadeiro absurdo, uma pessoa que nem aparecia. Qual era o papel dessa pessoa? Qual era o papel deste influenciador? O senhor Alain de Jesus, ele se posicionou também. Após a gravação do Luva de Pedreiro, em que ele manifesta a sua indignação junto a uma live que fez no seu perfil do Instagram, em seguida, ele manifestando para uma outra pessoa, conta que estava sofrendo muita pressão e fala baixo, assim como se estivesse sendo vigiado, como se estivesse sendo monitorado, pelo Alain de Jesus. E o próprio Alain de Jesus, na sequência, grava um vídeo para se explicar. Segundo ele, contando toda a verdade sobre essa fatídica história. Boa tarde. Eu venho aqui me pronunciar diante do que vem saindo na imprensa a respeito do meu trabalho com o Luva de Pedreiro, no qual durante todo esse tempo eu fiz com muita dedicação, com muito empenho, com muita entrega. a respeito sobre valores em conta, o Irão tem duas contas pessoa física, ele tem conhecimento de uma terceira conta pessoa jurídica, na qual é a conta da nossa empresa, na qual ele é sócio também. Essa conta foi criada esse ano. Todos os nossos contratos de publicidade estão com essa conta para recebimento, justamente para que toda a transparência seja possível, uma vez que todos os sócios têm acesso aos extratos, às entradas e saídas. Essa conta ainda não teve nenhum recebimento. Os nossos contratos de publicidade, todos eles, somam aproximadamente um pouco mais de dois milhões de reais. Nenhum pagamento ainda foi feito. Sobre todo o processo que envolve a SJ Consultoria e o Luva de Pedreiro, eu contratei hoje uma auditoria, no qual vai ser periciado toda a documentação, todos os contratos, a conta bancária, todos os recibos e notas fiscais do que foi investido. Aproximadamente, nesses quatro meses de trabalho, foram gastos mais ou menos 200 mil reais como investimento a título de despesas do projeto, bem como despesas pessoais do Irã. O empresário Alain Jesus, responsável pela carreira do influenciador, tentou comprar quatro apartamentos e estaria adquirindo um novo imóvel, avaliado em 8 milhões de reais no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O site do canal SBT exibiu prints de conversas do empresário com corretores de um condomínio em Jacarepaguá, também na zona oeste, no qual ele, no início de junho, estaria pesquisando valores e mostrando pressa para finalizar o negócio à vista. Nas conversas exibidas, Alain pede informações sobre os apartamentos e fala de suas preferências. Pode ser que ele tenha esse dinheiro de muito antes de conhecer o Luva de Pedreiro, ou, de repente, seja um felizardo misterioso da mega-sena. O fato é que ninguém tira 8 milhões de reais de um buraco na parede. Uma história realmente lamentável e que poucos imaginavam real na internet que nós temos hoje, que é um canto aberto para o mundo e, consequentemente, para a transparência. Então, tudo isso causa espécie. Tudo isso motiva muita reflexão sobre como as pessoas humildes continuam a ser exploradas pelos espertalhões de plantão.